Música Você desfilou? Sim Eu desfilei, eu dancei também Dançou também? Sim Oi gente, hoje é um dia muito incrível, muito maravilhoso esse projeto Acho que ver o sorriso no rosto dos nossos filhos é tudo Nós só tenho a agradecer Bacana aqui Agora eu estou aqui com o superintendente do Franca Shopping O shopping que promoveu, está promovendo esse evento muito bacana aqui É uma coisa que eu ainda não tinha visto E muito legal e estou muito feliz de participar E vocês estão de parabéns Conta pra gente como é que surgiu isso E quem está trabalhando por trás disso aqui no Franca Shopping Obrigado por ter vindo, é um prazer receber vocês aqui Acho que agora você teve a melhor entrevista do dia Que foi com a Luane E hoje o dia todo por eles O dia todo por essas crianças Então, na verdade essa ideia começou com o chefe Alex Sabino Ele já faz vários trabalhos no hospital do câncer com essas crianças E o Alex veio e comentou comigo que ele faz esse trabalho É um grande parceiro do shopping e também algumas outras iniciativas E aí eu falei Alex, a gente pode fazer mais Vamos tentar fazer mais E aí surgiu essa ideia de a gente dar um dia incrível A gente já está chamando de campanha do dia da alegria Então a gente teve esse sonho de proporcionar um momento Um dia feliz para todas as crianças que estão em tratamento Que estão em reabilitação Mas não só para as crianças não O dia é feliz para a gente O dia é feliz para as famílias O dia é feliz para todos os nossos funcionários Que estão ajudando nessa estrutura aqui Então assim, a gente tenta levar alegria para todo mundo E as crianças do hospital estão trazendo alegria para a gente também A ideia surgiu com o Alex E aí a gente deu uma sessão de cinema Que aí a Movecon apoiou Porque precisa de uma sessão exclusiva Só para eles a gente conseguiu fazer isso junto da Movecon Depois o nosso brinquedo Que está aqui na Praça de Eventos Principal do Peter Pan Também disponibilizou um horário exclusivo para as crianças E aí depois eles ganharam um lanche do McDonald's Que é maravilhoso, eles adoram o McDonald's também E aí a gente teve a grata surpresa de encontrar dois parceiros incríveis Que foi a Milon e a Larupi A Milon já é a nossa lojista aqui no shopping há muitos anos A Camila que é operadora da franquia E a marca também A relação é maravilhosa com todos eles E eles não pensaram duas vezes a hora de apoiar isso Então eles fizeram um desfile As pessoas vão achar que é um desfile para mostrar a marca Não, não O principal objetivo aqui foi doar Se a gente faz a doação com o desfile Talvez a gente ganhe Um canal de divulgação da causa Então a Milon fez a doação Eu sugeri que a gente fizesse a doação através de um desfile Para justamente a gente poder falar com as pessoas E as pessoas se engajarem com a causa Depois que a Milon aceitou Liguei para a Mariana da Larupi Ela vai inaugurar uma loja aqui Estreando no shopping E também assim Não pensou duas vezes na hora de abraçar a causa A Mariana já faz diversos serviços sociais para a cidade E ela também abraçou essa E assim Ficou um evento espetacular Graças às duas marcas Milon e Larupi Muito, muito, muito legal E cada criança ganhou a sua roupa É isso? Cada criança ganhou a sua roupa E depois do desfile Elas vão ganhar ainda um presente Também com o apoio da ReHap Então a gente ainda não acabou o evento A gente fez o primeiro desfile Vai fazer o desfile da Larupi agora E depois tem a ReHap presenteando Então assim Todo mundo que pôde proporcionar alguma coisa Feliz para essas crianças Não pensou duas vezes em fazer E o que eu peço agora para todo mundo é Olhem o Iansa Olhem o Centro de Voluntários do Hospital do Câncer É para eles que a gente está revertendo Boa parte das doações que estamos recebendo E o objetivo do evento é Trazer alegria Trazer um momento especial E divulgar essas causas Através do Franca Shopping Nós somos um shopping Como é que a gente chama? Um shopping para trazer conexões E vida para dentro desse estabelecimento E hoje a gente está Transpirando conexão e vida aqui dentro Graças a Deus Olha, eu espero que vocês façam mais promoções Mais eventos como esse Que é uma interação muito bacana que eu achei É a criança e a família E o pessoal que está aqui no shopping também Todo mundo participando Muito bacana Quero dar os parabéns para vocês Nós vamos mostrar isso na TV E vai para o YouTube também Nós vamos mostrar os desfiles Nós já gravamos o da Milon E agora o próximo Que vocês vão ver aí Nas lentes do Cobra Não é Cobra? Vamos lá Obrigado, viu? Muito feliz com vocês Olha aí o nosso amigão Tudo bem? Qual o seu nome? Enzo Oi, Enzo Quer falar com o tio? Esse Enzo está fabuloso Fala seu nome Enzo Está feliz, Enzo? Você está gostando? Sim Você gosta da bola verde? Sim Sim Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto